Olha aí galera, a quadrilha acaba de invadir o banco de São Hameda, fazendo filmagem aqui por trás pra ninguém ver A quadrilha acabou de entrar no banco de São Hameda aqui, olha Vou me esconder aqui que o clima tá meio tenso Olha, acabando de sair aqui, o quadrilha que invadir o banco de São Hameda